gente hoje eu vou contar para vocês como é que a gente faz morando no campo aqui na Inglaterra para ir ao cinema então uma vez por mês eles têm uma sessão de cinema que é organizada aqui no nosso Village Hall é uma casa né uma casona aqui e todos os velhos vem para cá para assistir essa sessão de cinema é interessante porque é um cinema de acesso fácil para a gente que tá longe então vou entrar aqui para vocês verem como é que eles fazem o setup da sala como é que eles arrumam a sala e é o que a gente tem aqui é a entrada né aqui é o Village Hall que é o hall do do vilarejo aqui tem um campo que dia tá iluminado que o pessoal joga cricket faz ali e aqui é a entrada do Village Hall entrada lateral e aí vou mostrar para vocês aí que já tem os velhos que vão sortear as coisas e aqui aqui são os nossos vizinhos e amigos aqui mas os mais velhos dá para ver que só tem a velharia né coitado eu gosto de velho eu também tô ficando velhinha mas aí eles fazem tem um telão e aqui eles projetam uma máquina de projetar aí arrumam as cadeiras aqui e é a sala e aqui eles vendem bebidas a preços ridículos por exemplo o chá e o chá e o chá e o café é o chá e o chá e o café é uma libra aí tem o bolo a duas libras e e tem o vinho que é 3 libras e cinquenta aí vem tem pipostas E aqui tem uma senhorinha que faz dar pra gente um chá e um café, se você quiser comer, tem um bolo, um bolo, um biscoito, você pode pegar uma fatia. E aí estamos aqui, eu consegui pegar um assento bem aqui no meio. Aqui tem o meu amigo Carl. Não olhe para o grão. E aqui, eu já estou sentada nessa cadeira aqui. O que é isso? Você está falando em inglês? Estamos falando em inglês. Sim, te quero. Te quero não, isso aí é espanhol. Te quero. Mas pode dizer assim, eu gosto de você. Sim. Eu gosto de você. Eu não sei. Essa é minha sogra. Com quem eu vi. O nome do filme que a gente vai assistir é A Haunting em Venice. É tipo uma assombração em Venice, em Veneza. Você já viu? Como você está fazendo? É tudo que eu tenho. Que estando eu contigo em pensamentos, imaginei... Nós vamos mostrar um trailer breve do filme de novembro. e depois, depois, o trailer vai fazer o filme. O filme vai fazer por aproximadamente uma hora. Depois, nós vamos ter um intervalo. O barro vai abrir novamente. TK. 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 Hercule Poirot realmente foi em si. Intervalo. No intervalo, eles fazem sorteio de... Rifa. Número um. Número um. Número um. Número um. Algo que cual. 0.001. Tá perdida. O que você ganhou? Você ganhou! Então, cinema para a gente é aqui. É só assim mesmo, porque aqui é campo, né? A gente está no meio do nada, mas é gostoso. And I'll be glad to pass away.